Peraí! 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 O que foi? Não tá gostoso? Tá ótimo. Mas é que eu não me sinto bem nesse sofá. Como assim? São tantas lembranças do Nelson. Ah, meu amor. Esquece o Nelson. Você tá comigo, não tá? Tô! Então! Ah, mas é que esse sofá eu tenho que respeitar. A gente comprou no dia do nosso casamento. Esquece o Nelson, ó. Curte um momento. Tá bom. Você me convenceu. Putaria essa, cara? Putaria essa, meu? Tô brincando. Pode continuar aí, cara. Fica à vontade. Só vou aqui no computador, tá? Você não falou que era separada? Ô, sossega, amigão. Tranquilo, cara. Eu já tô separado dessa maluca. Não tem um pão, cara. Acontece que eu moro lá no fundo, cara. Lá no fundo a internet é ruim pra caramba. Eu tenho que vir pra cá pra acessar o Facebook. Esquece ele. Vamos continuar. Ah, meu amor. Eu não sei se eu fico confortável nessa situação. Caraca, meu amor. Eu não acredito, não acredito. Adivinha quem vem fazer show na cidade? Quem, quem, quem? Roupa nova! O quê? Roupa nova na cidade, cara. Roupa nova? Roupa nova? Porra, cara. Roupa nova? Roupa nova? A última vez que eles vieram aqui foi... O dia do nosso casamento! Casa aberta aí! Rodando, cara. Sua porra! Foi um dia mágico. Não, mágico foi depois do show, lembra? Peguei esse aqui no sofá, desse sofázinho, peguei você aqui, você gritava, me arrapeava. Que escanto você fez? Lembra? A vizinha reclamou, cara. Ai, fico até arrepiada. Lembra o dia que a cama quebrou? Aí a gente veio pra cá. Peguei você aqui, lembra, na... Não, mas agora tem que admitir que aquele dia você tava demais. Você acabou comigo, cara. Eu nem sei como eu consegui ir pra fábrica no dia seguinte, cara. E o sofá? Você lembra como ficou? Todo vermelho. Eu tava menstruado naquele dia. Pra mim, chega. Já deu. Eu vou embora. Marcos, volta aqui. Ai, seu imprestável. Viu o que você fez? Só atrasa a minha vida. Eu fiz? É. Você é suportável. Ninguém te suporta. Não sei porque eu perco meu tempo ainda com você. Quer saber, Luiz? Vou pro meu quartinho. Vai. Ah, Marcos, que bom que você me perdoa. Meu amor, você sabe, Raquel, eu gosto de você. Agora me conta, o que você tá usando? Na verdade, eu tô mesma só com uma toalha. Foi até presente do Nelson no Natal do ano passado. Ah, e tem também um perfume que eu passei. Ai, delicioso. Você ia amar. O Nelson, pelo menos, adorava. Ficava doidinho. Marcos? Ué, caiu a ligação?